Você poderia ter clicado em qualquer um dos vídeos recomendados pelo YouTube, mas você escolheu esse. Os fatos que serão apresentados aqui e as informações mostradas são verídicas. Portanto, a partir de agora, você só vai sair deste vídeo depois de saber quem é o chefão do container. Não existe nada que eu não descubra. Se pudéssemos coroar alguém como o rei do AdSense ou o mestre do YouTube, esse cara com certeza seria o Renato Garcia. Foi um prazer gravar e fazer AdSense. Há cerca de cinco meses atrás, o YouTuber divulgou em seu canal que possuía um container no quintal de sua enorme mansão, onde mantinha um carro secreto que iria revelar em breve em seu canal. O mistério que envolvia o container virou um sucesso na internet, gerando então diversos vídeos de teorias sobre o conteúdo que haveria lá dentro. Com esse estouro, o YouTuber aproveitou o momento para criar a série de invasores do container, onde, segundo ele, seus próprios amigos tentavam acessar o segredo que mantinha lá dentro. Como continuidade desta série, veio o chefão do container, que seria aí o mandante de todos os invasores. Eles têm um prato. O corvo dança e o fazendeiro dá comida. Mas meses se passaram. Todo mundo já sabe que Renato Garcia trocou o carro que havia dentro do container e que provavelmente vai levar um bom tempo para revelar tudo isso também. Eu queria muito mostrar mesmo para vocês, pessoal. É mentira! Mas eu só vou mostrar para não pegar o chefe. Estou precisando de uma moedinha para entrar um pote de cachaça para beber na praça. E é por isso que hoje o Conexão te conta neste vídeo. Quem é o tal chefão do container? Mas antes de começar, desce aqui a tela e veja se você já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, aproveite este momento para se inscrever e deixar aqui também o seu like. Além disso, comente aqui quem você acha que é o chefe antes de assistir o vídeo. Vamos ver quem vai acertar. E olha, não vale trapacear, hein? Aproveite mais um vídeo do... Conexão Vinato Garcia Bora começar explicando algumas coisas de um ponto de vista que você pode ou não concordar. Primeiro que vale a pena lembrar que esta é mais uma série do canal do Rê. Assim como ele montou o Altas Tretas e por aí vai. Ou seja, o conteúdo visa apenas o entretenimento e vai sempre caminhar para o que o público quer ver. Segundo ponto. Quando todo mundo descobriu o carro do container, rapidamente ele foi trocado. E o Renato começou a soltar outras dicas totalmente diferentes da que ele havia dito anteriormente. Ou seja, quando o plano muda, o mestre tem outra carta na manga. Tendo em vista essas duas coisas, vamos à análise. E você vai entender o porquê estou falando sobre isso. Tudo começa com o vídeo do Gui Nobre conversando com o chefão. De título. O chefe do container me ameaçou. Onde o áudio da conversa está modificado. No entanto, se você desfazer o processo, vai chegar nesta voz aqui. Eu te convidei. Eu cheguei em você e te expliquei o plano certinho. Eu te convidei. Eu cheguei em você e te expliquei o plano certinho. Esbocei o plano. Perdi noites em claros. Rolando esse plano. Eu sei, eu entendo, eu entendo. Só que eu quero que você entenda de meu lado também. Eu passei noites em claro. Rolando esse plano. Perdi sono. Fiquei sujeito a ter falhas e perder o meu amigo. Tudo por vocês, por uma causa comum. Nós todos decidimos mostrar para a galera que carro tem lá dentro. Toda organização, toda facção, Guilherme. Toda facção. Se envolver é fácil. É muito fácil. Você se envolve de graça. De graça. Porém, Guilherme, porém, isso não foi uma brincadeira para você desenvolver. Não é simples assim. Claramente, essa é a voz do Jota. E o fato dos internautas terem descoberto isso afetou bastante a trama criada no canal. Já que agora era preciso enrolar o Situação para tirar o foco do Jota, mas de um modo que ele permaneça sendo o chefe. Já que agora, com essa voz, é inegável que não seja ele. Então, por aqui, você já sabe que o chefe original é, sim, o Jota Alisson. Aí, conexão. Explica aí, então, como que o Jota estava com o Renato quando o chefão apareceu. Lembra que o Renato trocou o carro? Então, já fizeram a mesma coisa com o chefão. Para tirar o foco, temos aqui uma nova cena em que o Jota não poderia ser o chefe, já que ele está com o Renato. E neste outro vídeo, temos também a armadilha do chefão. Uma cena em que o Jota não está. Mas claramente, esse chefe aqui é diferente do que o que vinha aparecendo anteriormente. Entendeu o que quero dizer? Além disso, para reforçar essa tese, o Jota, nesses últimos vídeos do Renato, foi machucado pelo suposto chefão do container. E mesmo com a imagem borrada, é visível que temos algo semelhante a sangue ali. E se você se atentar a isso, acontece do lado direito do rosto dele. Agora corta para o Jota com a cara toda enfaixada no lado esquerdo do rosto. Para tentar tirar ainda mais o foco do Jota, temos aqui ele, o amor da vida do Renato Garcia, o cortador de placas e de caras, Aruan Félix. Veja as acusações do youtuber. Não sei quem que é o único cara que bota dedo em todo mundo, menos nele. Tá aí, tá aí. Ele fala Jota, ele já falou Márcio, já apontou G, já apontou todo mundo, já apontou até minha irmã. Ele já ficou em dúvida dele mesmo. Não, ele já apontou eu. É, já apontou, verdade, apontou você. Apontou você. Aruan, acabei de pegar você. Ah, você é da manga. Essa é minha tese e se defende agora dela, tá? E na sua live de hoje, agora, esse braço aqui não tá mexendo muito, só isso. Você tá aqui, como que um cara fica aqui na live? E ela não mexe aqui. Que jeito. Tá ligado? Pena que com apenas uma fala foi possível descartar o Aruan da lista. Ó, eu tenho popô. Ah, pronto. É Renato contra fatos, não há argumentos. Sem bunda. Esqueceu a bunda onde? Aqui, ó. Ah, sai daí, ô, coco seco. Hã? Parece um coco seco. Vocês perceberam que não sou eu e que essa jamanta, assim, é a pessoa. Vocês perceberam que é... Sobre o substituto do chefão. Analisem bem esse corpinho e comentem aqui quem você acha que tem esse porte físico aí. Não está difícil. E mais um detalhe para te fazer pensar bem sobre quem é esse chefe substituto. O cara supostamente caiu com a moto, mas repare que ele sabe até empinar. Meio controverso, né, não? Por isso que lá no início eu te falei que a história caminha pelo que as pessoas querem ver. É amigos. Vamos confiar que em breve essa história vai ter um ponto final. Um dia, quem sabe? E esse carro vai vir à tona, porque essa série já se prolongou bastante, né? Com certeza. Bom, comenta aqui quem você acha que é o segundo chefe. Por hoje vou deixando esse vídeo por aqui. Obrigada por ter ficado até o fim. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto